Toma a denúncia Neto! Vamos! Não, não vai ali que encostou embaixo Vamos lá! Vamos! Vamos! Vamos deixar o cara tomar o alçadinho Que secadinho Vamos! Olha o Juliano Olha lá o governador Ei! Ei! Ô Juliano! Costa aqui na alçadinha Ah! Não querendo! Ô Juliano! Costa aqui! Costa de rei aqui pra não puxar Já faz pegar no tronco Vai ficar lá em cima Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Vamos! Vamos! Vá ficar aqui Não tem jeito Vá ficar aqui Vá ficar aqui Vá ficar aqui Não tem jeito Vá ficar aqui Vamos lá. Vamos lá.